Música Fala galera do YouTube, quem fala é Piratas E hoje eu vou estar aqui pra vocês, galera Minha primeira gameplay jogando Mortal Kombat X, ou X, ou X, ou X, ou online Bom, vocês já estão vendo aqui que estão as salas aqui pra eu entrar já Eu vou entrar nessa sala aqui da Black Dragon É que tem mais gente E é isso aí, eu vou escolher um cara pra eu lutar Quando a gente estiver lá no meio dos personagens, eu volto Bom, galera, tamo de volta aqui Eu tava comendo uma pizza É uma boa Tá, eu vou com... O Scorpion Não, eu vou com... Caralho, fica boa Sub-Zer Zer vai Zer vai HA HA Ai, gente, eu vou perder, hein Eu acho que eu vou fazer só uma luta, beleza Ou duas Ou uma Vai, vai, vai fazer uma só Não quero que esse vídeo fique muito grande não Round 1 Fight O que é isso? Toma essa! Nossa, já é! Nossa! Tá muito fácil isso! Está escorregando porque é da gordura! Chupa esse! Brutality! Trouxa! Você não pode vencer! Sub-Zero ganha! Mano, eu vou mais uma, vai gente! Dois minutos de vídeo, isso é impossível! Tu quer revanche, é? Mano, eu quero outro personagem, mano! Vamo lá! Te dou revanche, mas quando o personagem acaba desculpa! Vou catar um pouco dessa pizza aqui! Hum, deixa! Olha só! Tequila! Tequila não tô cunida! Predator! AAAAAH! 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 Tribute tata. Você viu isso em fogares! Hááá! Car padrarem em que paramos! Tchau! 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 Isso, mano. Isso, mano. Isso, mano. Ah, mano. Isso é ruim, né? Chupa essa. Ah, eu sou apelão, gente. Para. Round 2. Fight! Puxa! Ah, não. Logo a mão. Ah. Isso, o bicho. Já era. Puxão. Toma essa. Que é revanche? Se ele desistir, eu acabo o vídeo, hein? Se ele desistir, eu acabo o vídeo. Tô falando sério. Ah, ele pediu revanche. Então, eu vou selecionar o todo lutador. Eu vou selecionar... Ó. Mabruco. Ele tá se achando todo mabruco, né? Vamo lá que agora eu vou com um... O que tá rolando, mano? O cara desistiu. O cara tá de caô comigo, mano? O cara tá de... Ele quer treta? Ih, o cara quer treta, mano. Ele pediu treta. É. Ele pediu treta. O oponente saiu da partida porque é um ramelão. Noob! É. Eu posso fazer, né? Gente, desculpa. Mas é... Palavra é palavra. Então é isso aí, gente. É... Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like. Eu vou sair, porque senão os caras vão me chamar pra luta, né? Eu não quero bater mais em ninguém. Se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like. Brincadeira, tá, gente? Eu sou humilde. Não deixe de dar o seu like. Deixe de se inscrever no canal pra me ajudar. Galera, comenta tudo o que você achou sobre esse gameplay. Foi um... Nossa, mano. Esse foi o gameplay mais pequeno que eu já vi da minha vida. E... É isso aí, galera. Deixe seu like. Comenta aí. Cuida... Divulgue nas redes sociais. E... É isso aí. Meus postos estão na descrição do vídeo. Conheça também o meu canal de trailers. Tá aí na descrição. E... Se você tá afim de ganhar dinheiro, vou deixar o link da Freedom aí. Pra você entrar lá no site deles. Se tem suporte brasileiro. Você pode tirar todas as suas dúvidas lá. Beleza? É isso aí, então, galera. Vou ficando por aqui. É... Cuida da página no Facebook. Me siga no Twitter. E é só. Agora eu terminei de falar tudo. Deixe de tudo de bom a vocês aí, galera. Acho que talvez vai ter mais um último vídeo de hoje. E... É isso aí. Deixe de tudo de bom a vocês. Que Deus vocês com Deus. Um abração a todos vocês. Falou e valeu! Tchau, tchau, tchau.